Aqui eu tenho mais ou menos uns 30, 40 gramas de manteiga, manteiga sem sal. Enquanto ela derrete eu vou ir cortando a maçã. Eu tenho maçã verde e eu tenho a pera. E aqui eu vou colocar primeiro a maçã, porque a maçã demora um pouquinho mais para... para cozinhar, porque ela tem menos líquido, então ela demora um pouco mais para cozinhar. Depois que eu vou colocar a pera. Essa pera, no caso, é a pera que eles chamam de pera William. Ela tem uma consistência um pouquinho mais dura. E eu acho melhor essa pera para esse tipo de receita, porque ela não tem tanto líquido quanto a outra. Pode jogar a pera aqui sem problema nenhum. E aqui eu tenho um pouco de açúcar mascal, que eu vou jogar para essa quantidade aqui, mais ou menos umas duas colheres, duas a três colheres. Eu prefiro usar o açúcar mascal, porque ele tem uma... Além da cor mais bonita, ele tem um sabor mais intenso, né? Um sabor não mais doce, mas um sabor mais intenso. E aqui o que vai acontecer? Você vai deixar o açúcar derreter junto com o suco das frutas, que vai soltando aos poucos. E aqui eu vou usar um pouco de conhaque para essa receita. Na hora que você for flambar alguma coisa, é muito importante você tirar do fogo, porque para não acontecer nenhum tipo de acidente. E aqui mais ou menos eu vou jogar um cálice. Então quando você perceber que o fogo se apagou, é porque o álcool já evaporou todinho. E agora, é só desligar. E é isso aí, olha que maravilha que fica. E por cima, para finalizar aqui, eu vou usar... Eu tenho aqui uma castanha de caju, ela não tem sal. A criançada adora isso daqui. E isso é para você... Você pode colocar no centro da mesa e deixar o pessoal se servir à vontade. Ok, esse é o nosso sorvete com calda de maçã e pera, flambada no conhaque. E agora, é o nosso sorvete com calda de maçã e pera.